O Centro Avançado de Sexualidade e Afetos foi fundado a 3 de setembro de 2009, mas a sede nacional nasceu no Porto há um ano, na noite de São João. A associação, cujos membros pertencem às mais diversas áreas profissionais, assentam principalmente sobre três vertentes, cultural, social e política. Tudo quanto sejam problemáticas, temáticas da área das sexualidades, e são muitas, por exemplo a vigilância doméstica, sobre a qual vamos ter um curso de formação amanhã, durante o dia aqui na casa, o abuso sexual de crianças e jovens, por exemplo, as outras disposições todas, são temáticas da casa especificamente. O grupo de pessoas que integra este projeto pretende que esta seja a voz de uma sociedade mais tolerante e igualitária, onde a discriminação por raça, função do sexo ou identidade do género não tenha razão de ser. São várias as atividades e iniciativas organizadas pela associação na afirmação desta causa. Na área cultural, por exemplo, nós fazemos exposições, tortulhas, inclusive candidatámos a Assis para um programa muito ambicioso de tortulhas na área das sexualidades, até 2013, onde abordamos o abuso sexual, onde abordamos a violência doméstica, onde abordamos, por exemplo, a identidade de género, a orientação sexual, o HIV. Ainda nesta linha de atuação, os membros da associação vão abrir um consultório, dentro da própria instituição, onde as pessoas vão poder receber atendimento e apoio médico, psicológico, sexológico e legal. Embora destinadas a toda a sociedade, estas consultas são direcionadas sobretudo para as vítimas de violência doméstica e abusos sexuais. Nós vamos abrir ainda este mês o serviço de consultas, porque temos já o projeto aprovado para a clínica, cá na casa, mas que implica um orçamento pesado de 30 mil euros. Por isso, uma vez que as pessoas necessitam, vamos começar já com o serviço de consultas e mais tarde, desde que tenhamos orçamento, avançaremos com a clínica propriamente dita. No que diz respeito à atuação política, a casa pretende-se mistificar o uso do preservativo, fazer com que a sociedade deixe de ter vergonha e pudor quando se fala sobre este método contracetivo. Em colaboração com a Comissão de Coordenação de Luto contra a SIDA, nós lançámos uma campanha que era um café e um preservativo, ou seja, cada vez que servíamos um café, para além do açúcar e da palhinha, levá-la para um preservativo. Existem ainda muitos tabus e preconceitos que envolvem a palavra sexo. Os portugueses não são capazes de falar abertamente sobre este tema e muitas vezes o medo de perguntar e estar informados gera situações que podiam ser evitadas. Formativa porque fizemos o curso de formação de voluntários, já lhe disse que amanhã vamos ter o curso de formação em violência doméstica, e temos idade de escolas, da formação em educação sexual, quer para alunos, quer para professores, quer para pais. A criação de centros de formação, um centro de acolhimento temporário e uma linha telefónica 24 horas, que funcionará para as pessoas mais carenciadas e com dificuldades, são algum dos projetos futuros do Centro Avançado de Sexualidade e Afetos. Ser capaz de conviver num ambiente equilibrado e familiar é a finalidade mais importante desta associação.